Na manhã de 1º de maio, às 7 horas e 46, eu estou aqui no CTG Porteira da Querencia com o patrão Luiz Carlos Goulart. Quase ninguém conhece esse nome, mas é o meu amigo Sargento Magrão, né, Magrão? Então, ele vai nos dar uma prévia do que vai acontecer hoje. O patrão Luiz Carlos, do Piquete Raízes da Terra. Umas palavrinhas, então, para o Rogério Machado Blog a respeito desse evento, dessa cavalgada. Nós estamos, hoje, deslocando em direção a Capão da Mortandade, Chapada, mas o percurso nosso é a Linha Vitória, hoje vamos para São João, onde é que vamos pernoitar e amanhã vamos para o Capão da Mortandade, Chapada. Chapada. E, posteriormente, retornamos, pousamos novamente e vamos retornando. Nós vamos cavagar três dias. Três dias? É, três dias. Domingo, nós vamos almoçar no Milano com churrasco e o encerramento é às 16 horas aqui no CTG. Quantos cavaleiros, seu patrão? Aproximadamente 35 cavaleiros. Sairão daqui a primeira parada? É, agora, primeira parada, vamos fazer daqui a 9 quilômetros. Irão parar uma meia hora para dar um descanso aos animais. Depois, o almoço vai ser em Linha Vitória. A Linha Vitória e aí saem de lá e vão até Chapada. Direto daí? Direto. Aí, pernoito na Chapada. E daí, no outro dia, vamos no Capão da Mortandade. Ok, então, Rogério Machado, blog, deseja sucesso nessa cavalgada. E, quem sabe, de tarde, nos encontramos por aí, bicicleteando, né, patrão? Aguardamos a presença de vocês. Falou, obrigado. Nós te agradecemos. O prefeito Paulo Casper também se encontra no local para fazer uma saudação aos cavaleiros. E o Rogério Machado, blog, vai colher algumas palavras do nosso prefeito a respeito do Dia do Trabalhador, nosso primeiro de maio. Prefeito, bom dia. Bom dia, Rogério. Temos o irmão também, meu amigo João, há muitos anos, que abandonou nossa cidade e visitando. Prefeito, as suas ordens. Muito bem, Rogério. É um prazer estar aqui com o pessoal do Piquete Raiz da Terra, que vão fazer uma cavalgada. Então, nós estamos aqui para desejar uma boa cavalgada. Eles que cultuam a nossa tradição, eles que mantêm viva a chama gaúcha. E, em relação ao Dia do Trabalho, quero cumprimentar todos os trabalhadores sarandiãs da região, desejar muita saúde, muita paz, né, e que as pessoas que labutam em prol das suas famílias, das nossas comunidades, que sejam abençoadas para que o progresso e o desenvolvimento das comunidades, né, sempre possam ir à frente e que Deus abençoe cada trabalhador e cada família nesse dia 1º de maio. Obrigado, prefeito. Obrigado, Rogério. Meu amigo João Fernando Cásper, há 42 anos, abandonou esse pago, João. Umas palavrinhas para nós em saudação ao 1º de maio e a essa saudosa terra, João. Olha, quero dizer que quem é gaúcho sempre tem amor à cidade, sempre tem amor às suas raízes. E cada vez que eu volto para cá, me dá, assim, uma emoção muito grande. Um exemplo, eu bici em Porto Alegre ontem às 11 horas da noite e, para mim, é diferente. Aqui é muito diferente a Goiás. Goiás me deu outras coisas, mas aqui eu nasci. Aqui são minhas raízes, né, Rogério? Então, a gente tem um amor especial por isso aqui. O sotaque continua ou ficou, tá puxando para o lado goiano já? Não, eu acho que ficou um pedacinho ainda. Mas só um pedacinho, cheio, que barbaridade. Ficou um pedaço. Obrigado, João Fernando. Seja bem-vindo ao Pago, de novo. Rogério Machado, do vlog. Bom dia. Obrigado, Rogério. Bom dia.